No próximo dia 31, a partir das 8h30 da manhã, no auditório da Câmara Municipal de Marabá acontece o primeiro Seminário de Fortalecimento da Agricultura Familiar A ideia é reunir pelo menos 100 lideranças de assentamentos rurais da região para debater o tema O seminário é organizado pela EMATER, que vai levar 4 palestrantes para abordar temas diversos como explica o Zico, que é chefe da EMATER em Marabá Então, nós iremos fazer palestras relacionadas a algumas políticas públicas federais que são importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar como o PNAE e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimento o PRONAF, que é uma política pública federal consolidada que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Nós vamos falar também do PNCF Terras Brasil, que é menos conhecido que é um programa onde o governo federal financia a propriedade para que depois aquele produtor, aquele proponente possa pagar para o governo com 3 anos de carência e 25 anos para pagar a propriedade com juros de 0,5 Enfim, nós vamos estar fazendo palestras sobre as mais diferentes políticas públicas federais que contribuem para o fortalecimento da agricultura familiar no município de Marabá Pois é, e entre os temas abordados neste seminário está o Programa Nacional de Alimentação Escolar Sabe a merenda que chega para os alunos das escolas públicas? Pois é, por lei, uma parte desses alimentos que compõem a merenda deve vir da agricultura familiar E é justamente aí que entra em ação a EMATER Quem vai falar sobre esse tema no seminário é o Carlos Eduardo, engenheiro agrônomo da EMATER em Marabá Ele explica que as prefeituras têm a obrigatoriedade de comprar pelo menos 30% dos alimentos da agricultura familiar Mas isso é feito via edital e o seminário vai versar sobre isso Na nossa palestra vamos tentar trabalhar de forma bastante objetiva Para que a gente possa passar o passo a passo Para que o agricultor familiar que está lá na base, que está lá na ponta possa concorrer a um edital e possa estar trabalhando a venda dos seus produtos para as prefeituras Para se ter uma ideia da relevância da agricultura familiar Segundo dados do IBGE, 7 em cada 10 empregos no campo vem dessa atividade Além disso, até 70% do alimento que chega na nossa mesa também vem da agricultura familiar